E chegou galera, mais um item aqui para o Game Room do Dacho galera Mais um que eu vou mostrar pra vocês aqui ó E foi o suporte do Deus da Guerra Deixa eu tirar aqui o controle pra vocês verem O God of War, o Deus da Guerra Pra quem não viu o vídeo anterior, eu trouxe aqui o suporte e controle do Homem-Aranha E esse aqui a gente coloca o controle aqui ó Ele fica na barba, fica segurando com o queixo ó Bem dizer Então, show de bola, mais um item né Que eu vou deixar ele aqui perto do Spider-Man Ou depois mais pra frente, quem sabe eu vejo algum canto ali ó Na estante do Dacho Gamer, já tem ali os bonecos ó Tem aqui alguns jogos, canecas, os videogames né O Master System, PS3, PS2, o PS1, o Nintendo 64 O Super Nintendo, jogos de PS3 e os danados aí dos bonecos ó O Thor, o escudo aí do Capsule America e outros aqui sensacionais galera Então, vídeo foi esse para mostrar aqui pra vocês o novo item aqui do Dacho Game né O suporte ó Já mais um aqui que eu trago pra vocês Já vão deixando aí esse like que ajuda demais a compartilhar e valeu Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!